Rapaziada, acabei de ir no mercado pegar as caixas pra gente embalar a coleção. Saga dos Cupins, parte 16. Nesse episódio, eu vou embalar toda a minha coleção dentro dessas caixas que eu peguei de supermercado. Depois que eu deixar todo esse lado aqui limpo, eu vou desfazer todo o trampo que eu fiz pra gente poder dar início à pintura do quarto. E caralhas, pegadoras! Se arrependimento matasse, a gente jogava Super Nintendo. E ao final desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês esse jogo coreano de Mega Drive, raríssimo. Na verdade, esse daqui é uma reprosinha, né? Bora agora, vamos continuar essa saga aqui, vamos embalar toda a coleção. Um novo propósito de deixar tudo novo. Uma reforma bonita e de qualidade, o colecionador vai reformar. Cada assessorio representa a minha história E faz parte de algo maior no mundo dos videogames A luta é seca, mas não vamos desistir Pois que colecionar não conhece o homem sozinho Pois todos nós já apertamos e starti No Mega Drive, o passado é agora Rapaziada, se passaram exatamente 30 minutos que eu comecei a fazer essa reforma Confesso pra vocês que deu muito trabalho Pra vocês, foi super de boas porque vocês acompanharam uma musiquinha aleatória Feita por inteligência artificial Só que assim, eu consegui embalar 7 caixas com vários índices pequenos O que sobrou aqui, grande parte, são os produtos das caixas grandes Ainda tem uns pequenininhos ainda Só que as caixas que eu arranjei no supermercado Cada uma tem um tamanho aleatório e tipo Não dá pra colocar tudo Aquela ali nem tampa não tem Mas assim, ficou super legal E aí eu vou fazer a transferência Pra gente poder fazer o esquema Pra gente pintar tudo isso aqui O vídeo tá só começando Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador Rapaziada, mais um dia nas gravações aqui Eu tô indo no mercado aqui Comprar a... Comprar não, pegar as caixas E olha que da hora A gente tá bem de frente aqui, ó Olha o muro do canal do colecionador Olha que da hora É, cara, já aproveita, se inscreve no canal Deixa seu like Todo dia eu passo aqui, mano Meu Deus do céu, mano Não adianta nem marcar mais a prefeitura Que os caras não vêm arrumar não Olha aí, rapaziada As caixinhas aqui, ó Estamos aqui no mercado Agora vamos pegar as caixinhas aqui Pra gente separar pra levar pra casa Rapaziada, eu tô aqui dentro de outro supermercado Pra ver se eu acho caixa aqui, mano Tá foda Borracha naquele sacolão ali Só achei três ali naquele mercado Passei ali no outro também Não achei foi nada E vamos que vamos Bom, acabei de chegar aqui com as caixas aqui em casa Agora eu vou embalar tudo que tá aqui E é claro, né? Também pegar algumas coisinhas aqui desse lado aqui Pra gente poder embalar e deixar tudo bonitinho Bora começar o trampo Galera, passaram-se 15 minutos e parece que eu não fiz nada ainda Eu coloquei os itens aqui e ficou meio que de qualquer jeito Porque a caixa também não ajuda O tamanho das caixas também é uma desproporcional Enchi essas outras aqui Tem aquelas 7 ali também 7, 8 estão ali E mais essas duas E tem essa pequenininha, mano Essa pequenininha aqui é raridade, hein, pai? Essa daqui eu vou até abrir pra mostrar pra vocês como ficou Olha que obra linda, mano Ó Só os controles Genesis Só os verdadeiros esse aqui, mano Esses aqui são todos os modernos E esses aqui estão todos zero bala E caralho, as tentadoras O importante mesmo é que eu tenho a cueca do Mega Drive Eu vou almoçar agora Vou atrás de mais caixa Amanhã eu continuo Borracha, mais um dia Tô aqui de motoca Vim buscar umas caixas aqui também Tipo, mano Tá foda Nem amarrei Tô um pouquinho longe de casa Mas vai dar certo A saga continua Bora ainda E eu ainda vou ter que voltar aqui Pra pegar mais Caixa de papelão Rapaziada Mais um dia Já se passaram 3 dias Da última gravação Que eu trouxe as caixas aqui pro quarto E agora é o seguinte Aqui eu acho que vai ser um pouco mais rápido Eu vou guardar as caixas grandes Dentro das caixas grandes Você não entendeu nada Eu também não expliquei direito E eu vou tirar todos os jogos dessa prateleira E colocar tudo dentro de uma caixa Essa bagunça aqui Eu tô procrastinando ela Desde o primeiro vídeo Da reforma Pois é Eu tirei tudo Higienizei tudo Fiz tudo bonitinho Mas não tirei ele Acredito que vai ser nesse vídeo Que caralhas Rapaziada Terminei aquele lado ali Encaixotei tudo E lá no começo do vídeo Alguns dias atrás Eu falei desse jogo aqui Esse jogo aqui Ele é extremamente caríssimo Vamos ver quanto que ele custa no Ebay O que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Está muito além Do que muitos colecionadores de Funset Podem pagar Mas já se inscreve no canal do colecionador Deixa seu like Porque essa super produção aí Na reforma contra os cupins Você esqueceu de deixar o like, pai Ajuda nós aí Que nós estamos torturando aqui Os cupins debaixo do sol Esse jogo aqui Ele é um cartucho repro Ele não vale nada Ele é repro Tá Agora a capa dele é bonita E o detalhe Esse aqui é o único jogo Exclusivo Da Coreia E ele é oficial Do Funset Do Mega Drive E olha que interessante Esse aqui é o nome Traduzido dele Tá E essa daqui é a capa dele Né É feita aqui Né Pra gente se familiarizar Um pouquinho mais Só que o nome dele Original É esse aqui Ó Uso Que é o Bunki Seiyon Acho que é assim que se pronuncia Né Eu tenho as duas roms Né Tanto a roma americana Como a coreana Que na verdade É só coreano mesmo E a mais barata no Ebay Custa mais de 20 mil reais Fecha A intermediária Custando quase 26 mil reais Tacuzão E a mais cara Que a gente vai encontrar Tá custando apenas 35 mil reais Mais o frete E caralho As vendadoras Bom A minha ela vale De 30 a 50 reais Mas o cara Que quer colecionar O Funset Do Mega Drive Ele se atrapalha Todinho Quando chega Nesse jogo aqui Diga-se de passagem O jogo é ruim Agora sim Duas caixas de cartucho E aqui eu coloquei Os meguinhas Que eu tenho Tenho vários Mega Drives Porém Cada Mega Drive Que eu tenho Ele é um modelo diferente Por isso eu tenho vários O pessoal me pergunta Se eu tenho um modelo igual Não Não tenho Mega Drive repetido Tenho modelos Variações diferentes Tanto é que eu gosto Também desses clones Faz tempo que eu não ganho Nem compro nenhum clone Mas eu gosto de ter eles Porque cada um entrega Uma experiência diferente E é legal Ocupa um espaço Do caramba Na coleção Mas assim São os Mega Drives Da atualidade Não é meu foco Colecionar Mega Drive clone Mas o que vai aparecendo Ao longo da nossa jornada Mega Drive A gente vai pegando Assistiu até agora Digita a palavra madeira Que eu vou revisar Essa madeira Eu vou ver se tem cupim Ela é a última Do quarto É a última madeira Do quarto Que eu não revisei Não detetizei Não mexi com ela Desde quando eu comecei Será que tem cupim? Eu estou tirando aqui Os papel da madeira Assim E essa é a única madeira Do quarto inteiro Que está mofada Até agora Eu não encontrei nenhum cupim Olha gente Eu não encontrei Nenhum cupim nela Porém Eu encontrei buraco De cupim Isso tem um certo indício Que existe cupim Aí dentro Dessa madeira Apesar de eu não ter encontrado Nenhum vivo aqui A madeira Ela tem esses vestígios Essa madeira Por incrível que pareça Ela está boa Ela não tem Aqueles farelos de cupim Chacoalhando dentro dela Igual as outras Mesmo assim Ela será descartada Madeira Meu bebê Eita bagaceira Pois é E eu comecei a gravar Esse vídeo No dia 13 do 11 E aí Eis que eu mostro Para vocês aqui O nosso canal Você não se inscreveu ainda É ou não é cadeira? É Que demais Que demais A nossa última cena Na data de hoje Pois é rapaziada A gente está na linha Do ferro grosso É uma loucura muito grande Essa que já estava Quase pronto Mas aí eu resolvi Trocar tudo por de ferro Sim Eu sei que eu fiz Dois trampos E a coleção Eu estou encaixotando tudo E dá mó trampo Mas eu acredito Que agora Dessa vez Eu estou fazendo Do jeito certo E assim Está dando mais trabalho Do que no começo Assistiu o vídeo Até agora Digita a palavra Ferro No comentário Que eu vou deixar Um like No coraçãozinho Pois só assim Eu vou saber Se você acompanha Os vídeos aqui Do canal do colecionador Se você acha Que o nosso trabalho Nessa linha de edição Ficou bom Considere se tornar um membro Ou então ajude O canal do colecionador Claro Mas é só se você quiser Mas procure Querer borracha Porque isso ajuda demais E fortalece o rolê Últimos vídeos Do canal do colecionador Os cards estão na tela Mas vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo cupim Uhul Uhul Uhul